A festa dos bonecos esquecidos. Era o dia das crianças, e a pequena cidade de São Tomé estava em plena euforia. As ruas estavam decoradas com balões, bandeirinhas coloridas e brinquedos de todos os tipos. As famílias caminhavam com seus filhos, aproveitando o clima festivo. Mas no meio de tanta alegria, havia um lugar que permanecia envolto em mistério, o antigo Parque de Diversões, que havia sido fechado há mais de 20 anos. O Parque dos Bonecos, como era conhecido, um dia fora o destino favorito de todas as crianças da cidade. Nele, um grupo de bonecos mecânicos dava vida aos espetáculos mais mágicos, com danças e cantos que encantavam o público. Mas uma tragédia inesperada pôs fim a toda essa alegria. Durante a última apresentação de um espetáculo infantil, um acidente misterioso causou a morte de três crianças, e o parque foi fechado para sempre. Desde então, as histórias de bonecos ganhando vida e sussurros assustadores ecoavam pela cidade, e poucos se atreviam a falar do local. Apesar das advertências e do clima de medo que envolvia o parque, quatro amigos adolescentes decidiram que aquele dia das crianças seria diferente. Marcos, Clara, Lucas e Bianca sempre gostaram de aventuras, e estavam convencidos de que a história do parque não passava de uma velha lenda urbana. Assim, armados com lanternas e celulares, resolveram explorar o local à noite e gravar tudo para provar que os boatos não tinham fundamento. O relógio marcava exatamente 22 horas quando eles chegaram ao portão enferrujado do parque. A lua cheia iluminava o cenário, conferindo ao lugar um ar ainda mais fantasmagórico. As grades estavam cobertas de musgo e enferrujadas pelo tempo, mas para a surpresa de todos, o portão estava destrancado, como se esperasse por eles. — Estranho. Quem deixaria isso aberto? Perguntou Lucas, já com um calafrio na espinha. — Deve ser alguém que veio aqui antes da gente. Relaxa. — Respondeu Marcos, tentando suar despreocupado. Clara e Bianca, que sempre foram as mais corajosas do grupo, foram as primeiras a passar pelos portões. Ao entrarem no parque, o silêncio parecia quase palpável, interrompido apenas pelo som suave do vento que balançava as ferragens dos brinquedos abandonados. A primeira parada do grupo foi o carrossel. O brinquedo, que um dia fora o coração do parque, agora estava completamente destruído. Os cavalos de madeira estavam rachados, suas pinturas descascadas e o mecanismo de música já não funcionava mais. Mas enquanto Clara passava a mão sobre a superfície de um dos cavalos, um som agudo ecoou pelo parque. — Tin-din-din? — Algo como o toque suave de um sino. — Vocês ouviram isso? — Perguntou ela, congelada por um momento. — Deve ser o vento — respondeu Bianca, tentando esconder o medo crescente. — O vento? — Marcos riu nervosamente. — Esse som não foi o vento. Foi como se... como se alguém estivesse tocando um sino. — Vamos continuar — disse Lucas, apontando a lanterna para o caminho que levava ao centro do parque, onde ficava o teatro dos bonecos. Ao caminharem, sentia uma presença pesada ao redor. O lugar estava morto, mas parecia haver algos observando. Pequenos rangidos e movimentos ao longe pareciam seguir seus passos. Marcos, sempre o brincalhão, aproveitou a tensão para pregar uma peça. Ele parou abruptamente e gritou. — Ah, eles estão vindo! — gritou ele, apontando para uma sombra no fundo. Clara e Bianca gritaram e começaram a correr, mas logo perceberam que era só uma brincadeira de Marcos. Todos riram nervosamente, mas o desconforto só aumentava. Ao chegarem ao teatro dos bonecos, o local parecia intacto, como se o tempo tivesse parado. O palco estava escuro, mas as cadeiras, embora cobertas de poeira, ainda estavam organizadas. O grupo sentou-se nas primeiras fileiras, enquanto Lucas ajustava sua câmera para gravar o teatro abandonado. — É aqui que acontecia o show dos bonecos, certo? — perguntou Clara. — Sim — respondeu Marcos. — Dizem que esses bonecos ainda estão guardados nos bastidores. — Vamos ver? — propôs Bianca com um sorriso desafiador. O grupo subiu ao palco e encontrou a porta que levava aos bastidores. Com uma lanterna tremendo em suas mãos, Clara abriu a porta rangente. Lá dentro, o cenário era ainda mais perturbador. Havia prateleiras cheias de bonecos antigos, todos com rostos assustadoramente humanos. Alguns pareciam quase sorrir, outros tinham expressões de terror congeladas. — Cara, isso é bizarro demais — murmurou Lucas, enquanto filmava de perto os rostos dos bonecos. De repente, algo caiu de uma das prateleiras, fazendo um barulho estridente. Um dos bonecos rolou pelo chão até parar aos pés de Clara. Ela se abaixou para pegá-lo, mas ao tocá-lo sentiu algo estranho. O boneco estava quente, como se tivesse vida. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta do teatro se fechou com força, trancando-os do lado de dentro. — Quem fez isso? — gritou Marcos, correndo até a porta e tentando abri-la, mas estava trancada. — Isso não é engraçado — disse Bianca, a voz tremendo de medo. As luzes piscavam e sons metálicos começaram a ecoar pelo teatro. Parecia que o parque inteiro havia ganhado vida. De repente, uma risada infantil, suave e sinistra encheu o ar. Os bonecos nos bastidores começaram a se mover, seus olhos de vidro brilhando à luz das lanternas. — A gente precisa sair daqui agora — gritou Lucas, puxando Bianca em direção à saída. Mas ao passarem pelo palco, uma figura se ergueu no centro. Um boneco de palhaço, com uma aparência muito mais real do que qualquer outro. Seus olhos estavam fixos nos adolescentes, e com um movimento brusco, ele começou a se aproximar. — Corram — gritou Clara. Eles correram pelo teatro, tentando achar uma saída. A porta principal estava trancada. As janelas eram pequenas demais para passarem. Enquanto isso, a risada do palhaço ecoava cada vez mais alta, e os bonecos se aproximavam, como se fossem marionetes controladas por uma força invisível. Bianca tropeçou e caiu, e o boneco estava quase alcançando-a. Marcos a puxou rapidamente, mas seus olhos já estavam fixos no terror que se aproximava. Foi então que Lucas lembrou-se de uma passagem que haviam visto ao entrar no teatro. Uma porta lateral que o levava ao porão. — Lá — ele apontou. E todos correram em direção à porta. Ao descerem as escadas escuras, perceberam que o porão estava repleto de bonecos aí mais antigos e deteriorados. Alguns deles com membros faltando, outros completamente desfigurados. No centro do porão, havia um grande baú trancado com correntes. — O que será isso? — perguntou Clara, ofegante. Antes que pudessem se aproximar, a porta do porão se fechou com força, e a risada voltou, desta vez ainda mais alta, reverberando pelas paredes. Antes que pudessem se aproximar, a porta do porão se aproximar,